Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Master Duel, hoje simplesmente para um vídeo assim super super rápido porque eu queria deixar aqui também a minha opinião sobre o que vai acontecer, mas tivemos aqui duas notificações, a primeira relativamente ao uso de cheats no jogo e este não é um assunto que eu vou falar aqui, não vou fazer vídeo, pronto, várias pessoas na comunidade já reportaram isso, no Reddit do Master Duel, também já vimos lá, não quero falar disso, é simplesmente uma situação infeliz, lá está, enquanto houver meios vai ser uma coisa sempre explorada, no Duel Links foi igual o Master Duel, pelo mesmo caminho, ainda espero que a Konami já reconheceu, já está a atuar sobre isso, tudo bem, mas temos aqui aquilo que eu quero falar que é o primeiro evento do Master Duel que vai ser este festival XYZ, XYZ Festival, antes do mais quero que vocês deixem também aí as vossas opiniões sobre o evento, seja aí nos comentários, seja no Whatsapp, seja no Discord, os links estão aí na descrição, mas este é o primeiro evento, mas este é o primeiro evento oficial do Master Duel, vai decorrer entre o dia 17 e o dia 24 de Fevereiro, ou seja, nós estamos aqui hoje é dia 10, temos uma semana para nos prepararmos, durante o evento, durante o evento, durante o evento temos que juntar medalhas, e quantas mais medalhas conseguirmos, mais ou melhores rewards teremos, ainda estou para ver o que será isso, é assim, este é ao contrário do Duel Links, um jogo em que nós conseguirmos rewards aqui, enquanto no Duel Links conseguimos joias SR, joias UR, mas que podemos utilizar no marcador, simplesmente para cartas que estão no marcador, que é uma bosta, por assim dizer, neste evento se conseguirmos joias SR, joias UR, serve para craftar, e isso é muito, muito bom, simplesmente isso, se, lá está, der gemas e assim, lá está, o que eu quero dizer é, se for diferente do Duel Links, se der os, basicamente, se der os mesmos rewards como costuma dar no Duel Links, ao menos aqui conseguimos usar esses, esses rewards, esses recursos, depois diz aqui que a altura de receber os rewards vai ser depois do evento acabar, ou seja, a partir do dia 24 e até o dia 26, ali, 3 dias, rewards, ok, rewards não poderão ser recebidos depois do tempo ter sido ultrapassado, ou seja, depois do dia 26 às 2h59, ok, não nos podemos esquecer de colecionar, tudo bem, The Starting Time made this for the, ok, a altura de início pode ser alterada ou atrasada, dependendo de como correr a manutenção, isso é igual no Duel Links, mas normalmente quando há as manutenções aqui no Duel Links, aqui em Portugal é de madrugada, por isso, aqui há de ser igual, agora, a particularidade deste festival XYZ, a Extra Decks só podem ter Monstros XYZ, ou seja, vamos ver, vamos ver, eu tenho gemas, mas eu não tenho, eu não tenho nenhum deck que só tenha Monstros XYZ, vai ser uma experiência engraçada de tentar fazer, vamos ver no que é que vai dar, durante o evento podemos duelar, com o mesmo, com o mesmo regulamento das salinhas de Duel, das Duel Rooms, ok, as medalhas são coletadas no fim de cada duelo, podemos imediatamente ganhar rewards, correspondendo ao número de medalhas que nós ganhamos, nós ganhamos medalhas, quer ganhemos, empatemos ou perdemos, ok, não interessa, o importante é jogar, e ganhamos o dobro das medalhas usando o nosso próprio deck original, e não ganhamos medalhas se nós quitarmos, se damos Surrender, ganhamos o deck original, isso quer dizer que vai haver decks pré-definidos, que nós poderemos utilizar no evento, lá está, e eu, lá está, a ideia, a ideia será até tentar montar um deck original, lá está, existem decks, só decks YZ, tipo o deck do Utopia, inclusive, vocês conseguem comprar o estrutural bem barato, 500 gemas, cada estrutural, com 1500 gemas, compram 3 vezes, já fazem ali um deckzinho, é engraçado, e depois tem algumas coisas, algumas cartas específicas que até podem craftar, não é assim, nada por aí além, mas ok, quais serão os melhores decks? Deixem aí as vossas opiniões, lá está, é o primeiro evento, claro que estou iPad, quero ver como é que acontece, isto do Own Original Deck, isto quer dizer que, se calhar temos, tipo, decks para requisitar, tipo rent, lá está, utilizar emprestados, durante o evento, não sei, isto é um evento exclusivamente PVP, não sei, aqui diz só que temos que duelar, durante o evento podemos duelar, com o mesmo ruleset das salas de duelo, ou seja, deve ser um evento exclusivamente PVP, não tenho a certeza, mas, digam-me aí, quais é que serão os melhores decks, puramente XYZ para utilizar aí no evento, já sabem, deixem o gosto, inscrevam-se no canal, partilhem aí o vídeo, vídeo super, super rápido, mas é o primeiro evento, vamos ver como é que, como é que corre, Master Duel sempre a bombar, mas é isso aí, eu vejo-me no próximo vídeo, aí no canal, até lá, fiquem-me aí, fui, tchau!